Eu bem que tava me entretendo, até que a coisa começou a ficar muito triste. Aí eu fui conferir a duração do filme e ele já tava acabando. Não dava tempo de construir um final feliz. Agora eu vou passar a vida sem saber se Antônio e o Pequeno Bruno... Não falamos do Bruno... Agora eu vou passar a vida sem saber se o Antônio e o Pequeno Bruno vão ficar bem. Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Itália, pós Segunda Guerra Mundial. O emprego é escasso. Mas Antônio conseguiu um trabalho de colador de cartazes. Que só exigia uma coisa dele. Uma bicicleta. Coisa que ele até tinha, mas colocou no prego pra conseguir dinheiro. Ele e a mulher vendem seus últimos pertentes pra reaver a magrela. Tudo ia bem, eles estavam fazendo planos, até que a bicicleta foi roubada. Felizmente o dia seguinte do roubo é um domingo. Então o trabalhador e o filho vão ter um dia pra recuperar a bike e garantir o sustento da família. Assim, acompanhamos Antônio e seu filho Bruno, uma fofura de trejeitos italianíssimos, atravessar Roma fazendo perguntas e perseguindo o ladrão. Ao longo do percurso, observamos a sociedade italiana da época, especialmente as grandes diferenças sociais e a situação precária e desamparada que as classes mais baixas inventavam. Tudo isso de forma dinâmica e até com momentos de bom humor, apesar da situação da família ser muito preocupante. E o final é de esperançoso e desolador. Ladrões de bicicleta usou atores amadores em boas atuações e um roteiro escrito a muitas mãos. É definitivamente uma obra colaborativa. O filme italiano, dirigido por Vittorio Defica, ganhou um Oscar honorário em 1949. Na época ainda não existia o prêmio de melhor filme estrangeiro ou filme internacional como o de um dia. E aí, qual filme partiu seu coração, acabou e foi embora? Deixa nos comentários, segue, curte e compartilha para mais dicas de filmes tristes.